Olá pessoal, bom dia! Hoje eu vou estar fazendo uma receita top, que é um sabão em barra de cloro ativo, ok? E esse sabão vai ser, assim, mil e uma utilidade para nós como dona de casa que lavamos roupas. E ele vai ser para usar em brusas brancas, plano de prato, meias brancas, porque tem cloro ativo, né? Então nós vamos estar fazendo um trabalho só, porque o tempo que a gente levar para botar água, sabão em pó e cloro ou água sanitária para colocar uma roupa de molho, nós já vamos estar utilizando essa barra de sabão e fazendo todo esse processo em uma coisa só, beleza? Então eu vou estar mostrando para vocês aí os ingredientes que nós vamos estar usando. Aqui no meu baldinho, olham bem a cor desse óleo usado. Eu tenho um litro de óleo, um litro de cloro puro ativo, aqui eu já dissolvi em 100 ml de água em temperatura ambiente, 160 gramas de soda em escama. Vou estar utilizando detergente, 8 colheres de sopa de detergente, aqui tem 3 colheres de sopa de bicarbonato e aqui eu tenho 8 colheres de sabão em pó. Então nós vamos estar utilizando tudo isso aqui para a gente estar fazendo o nosso sabão em barra de cloro, que é inédito aí no meu canal, beleza? Vamos embora para o apreparo. Aí eu vou começar aqui colocando o nosso bicarbonato, é só pessoal acompanhar aí o vídeo, seguindo passo a passo aí no vídeo que vocês vão ver que dá super certo. E antes de eu elaborar essa receita, eu fiz para comprovar que daria certinho o que estava na minha memória. Já peço a vocês que deixem aí o seu like, que assistam o vídeo até o final. Agora eu vou estar colocando as 8 colheres de sopa aqui, de sabão em pó. Assista o vídeo até o final, deixa aí seu comentário, compartilha essa receita maravilhosa de sabão em barra de cloro. E agora eu vou estar colocando aqui o nosso detergente. Aí eu já coloquei aqui, pessoal, as 8 colheres de detergente. O detergente que eu utilizei aqui foi o de coco industrial, mas você pode usar o da sua preferência. E vou estar adicionando aqui, tendo todo o cuidado, tá pessoal, de usar máscara, óculos e luva. Porém, eu tenho que comprar a minha, que ainda não comprei, minha luva. Agora eu vou estar colocando aqui a nossa soda, com muito cuidado. Agora nós vamos mexer aqui por algumas horinhas, para depois colocar o nosso cloro em um litro. vocês vão ver que sabão em barra de cloro maravilhoso que fica, que tá lindo. Aí pessoal, ainda não tem uma hora aqui batendo, mexendo o nosso sabão de cloro. E ele tá ficando pesado, ó, tá engrossando. Tô mostrando pra vocês que dá super certo. Só fazer com calma, ter a paciência de mexer por uma hora. E outra coisa, eu coloco aqui, ó, a mão do lado do meu baldinho, tá bem morno mesmo, quase frio. Então, ele já tá chegando já no ponto, né, de colocar nas vasilhas. Daqui a pouquinho, eu vou tá colocando, que vai fazer uma hora, que eu tô aqui mexendo. Não gravei direto, pra não ficar muito longo o vídeo aí, pra vocês poderem assistirem até o final. O nosso sabão em barra de soda de cloro. Que maravilha de sabão, gente, ó. Pode ver que a textura dele aqui já tá mais grossinha, ok? Aí, pessoal, agora, ele já tá no ponto. Pode ver que tá bem cremoso mesmo. E pesadinho. Minha mãozinha tá até doendo aqui de mexer. Mas nós temos que mexer pra ter um sabão, né, de boa qualidade aí. Aí, aqui agora, vou tá colocando a minha joazinha. Volto mostrando ele já mais vazio nos potinhos. Aí, pessoal, coloquei nas minhas vasilhinhas. Me rendeu sete potinhos. Sete vasilhinhas dessas daqui e meia, ok? Então, o rendimento é bom, né? É bem lucrativo, porque essas barras de sabão que eu faço, né? Eu faço também para vender. E quando tiver no ponto de desenformar, né? Eu vou tá mostrando aí pra vocês. E vou mostrar a vocês agora o que eu fiz antes, né? De fazer essa receita aqui, de gravar essa receita aqui pra vocês, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Olha a corzinha dele aqui. Porque essa corzinha aqui vai ficar bem clarinha. Olha aqui, os que eu tinha feito 24 horas. Tem esses daqui que eu fiz ontem. Pra fazer o teste, pra ver, né, se ia ficar bom, ia dar certo. Que ia tá aqui comprovado. Sabão em barra de cloro. Ele ainda tá molhado, né? Mas aqui, tô mostrando pra vocês que dá super certo fazer essa receita. Vale a pena também. Ok, pessoal? Aqui já tem, né, 24 horas que eu fiz ele. E costuma, pessoal, né, pra caso vocês fizerem e não se assustarem, ele costuma dar uma aguinha, tá? Se possível, vocês podem untar a forminha de vocês pra que ele não grude. Mas aí costuma dar uma aguinha. Só que esse aqui, ele não deu. Ficou bem sequinho. Até deu no começo, mas depois eu fui ver, já não tinha aguinha nenhuma. Então, aqui ele tá 24 horas, né? Que é bom deixar 24 horas pra você ter o seu resultado aí no seu sabão. Ainda tá molhadinho, mas tá bem firme. Aí, pessoal, aí desenformei aqui, né? E aqui, ó, ficou direitinho, mas esse aqui já pode ver que quebrou um pouco, grudou, porque eu não untei. Como não sobrou uma aguinha que dá, que ela ajuda, né, a desenformar o sabão, aconteceu isso aqui, tá bom? Então, vocês passam na forminha de vocês, levemente, um pouquinho de óleo, com o que vocês quiserem untar. Tô mostrando, pra que vocês, na hora que fizer, falarem, ah, o negócio deu errado. Não. Então, pra vocês obter, ó, esse aqui tem 28 dias, né? Foi o que eu mostrei. Ó só, tá super resistente. Então, vale a pena, porque ficou linda essa barra desse sabão de cloro. Então, finalizando aí, mostrando pra vocês que dá super certo. Agora aqui eu vou deixar, né, mais 24, que vai dar 48 horas, e ele vai tá na consistência daquele ali. Então, vale a pena. Esse aí é o vídeo do sabão em barra de cloro. Beijo, fui! E aí E aí E aí E there E aí Obrigado.